Olá, semana começando com muito sol e o Estação Cultura está no ar com arte e informação. E como é dia de feira do Livro de Porto Alegre, daqui a pouco nós vamos para a Praça da Alfândega, onde a Lívia Guilhermano vai conversar com a escritora Jane Tutiquian. Aqui no estúdio vamos falar sobre a 16ª edição da Aldeia Sesc Capilé e quem vai fazer o som ao vivo aqui para a gente é o Marcelo Corsetti. E vamos agora direto para a Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, onde acontece a Feira do Livro da Capital. Quem está lá hoje é a Lívia Guilhermano. Olá, segunda-feira de céu claro e grande movimentação aqui na Praça da Alfândega. É um belo dia para vir passear pelos estantes. E com o retorno do sol, o final de semana, o segundo final de semana de feira, foi de corredores lotados e grande público nas atividades da programação. Mas é claro, tem muito ainda pela frente, pois a Feira do Livro de Porto Alegre vai até 15 de novembro. E uma das atividades que acontece hoje vai discutir a riqueza da literatura gaúcha. Quem está aqui para falar com a gente sobre isso é a escritora Jane Tutiquian, que participa dessa atividade às seis horas da tarde. Jane, um prazer te receber aqui no Estação Cultura. O prazer é todo meu, tudo bem? Um prazer falar contigo e com o público da TVA. A proposta, então, é fazer um mapeamento não definitivo da literatura gaúcha, é isso? Isso. Tem muita gente... A literatura é cíclica, né? Eu gosto muito do Pepetela, ele tem um romance que começa assim, Portanto, o Eterno são os ciclos. E tudo tem ciclos. Se a gente parar para pensar, tudo tem um ciclo. E a literatura mostra que ela está entrando num outro ciclo, e esse outro ciclo é a poesia. Então, está na hora de fazer um mapeamento. Nós somos em quatro, na mesa, e eu vou falar sobre a poesia contemporânea. As mulheres que fazem poesia hoje. Legal. E quem vai estar contigo lá e o que mais vai ser abordado? A Katia Simon vai falar, vai voltar um pouco no tempo, e fala da Lila Ripoll e mais outras autoras. A Melina Guterres vai falar, eu penso, sobre a narrativa. E a... Faltou uma, a Lílian. A Lílian Ramos, que faz uma poesia muito, muito forte, uma poesia de resistência, vai falar sobre a escrita negra. E tem muita gente bacana fazendo poesia, não é? Hoje, conta um pouquinho para a gente do que você vai tratar nesse bate-papo. Que autores vão aparecer aí? Então, tem muita mulher escrevendo poesia. E as editoras estão abraçando essa causa. Eu estou muito na vibe da mulher escrever poesia, e as editoras e tal, porque eu faço parte da Ágis, e pela primeira vez na história da Ágis, a gente tem uma equipe formada só por mulheres. Então, eu me lembro assim, nos anos 70, 80, até início de 90, dominava o conto. Então, a gente telefonava para as editoras e diziam, não, nós queremos conto. No final dos anos 90, início dos anos 2000, apareceu o romance, com muita ênfase no romance histórico. E agora, está diminuindo e as editoras estão procurando poetas. E tem uma gama muito grande. As próprias poetas que vão formar a mesa comigo são grandes poetas. E tem grandes nomes surgindo. Por exemplo, a Luciana Éboli faz uma poesia narrativa da maior qualidade. A Katia Simon está entrando agora na poesia, faz uma poesia de resistência muito, muito interessante. Acabou de lançar um livro. Então, a gente pode falar, e aí nós vamos, a nossa lista vai longe. E o que é importante é que as mulheres estão fazendo poesia com muita qualidade. E tem, talvez, a mulher que levou mais longe a poesia no momento em que não se fazia poesia, em que não se publicava poesia, que é a Maria Carpe. Bom, e a Jane, que é ex-patrona, está em várias atividades aqui da feira. Então, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre essas outras atividades. Você vai falar com alunos do Ensino Médio no encontro Leitura da Resenha. É, isso eu acho maravilhoso. É um momento em que eu me divirto. E é um momento em que eles também me dão material para escrever. Então, é um encontro de mão dupla. Eu dou para eles a minha experiência e eles me dão a juventude deles. Você sabe que eu tenho um banco de adolescentes? E, cada vez que eu termino um livro para adolescente, eu mando para eles, eu seleciono seis daquele banco e mando para eles. E é sempre muito lindo, porque eles são extremamente espontâneos, né? Então, a primeira avaliação é deles. Depois eu mando para a editora. Bom, esse encontro vai acontecer às 13h30, na Arena Jovem Banho Sul Vero, amanhã. E, ainda dentro do Universo Jovem, não é, Jane? Você vai participar da atividade AGES e a Literatura Infantil e Juvenil. É, essa é uma outra atividade que eu achava que faltava na Feira do Livro. Que não é o escritor contar a sua história, não é o escritor falar sobre os seus livros, mas é trocar mesmo com os adolescentes. Então, o Brito, a Glaucia de Souza e eu vamos estar conversando, puxando, arrancando dos adolescentes a experiência deles. Então, esse vai ser às 5h também, lá na Arena Jovem, na quarta-feira. Então, por último, para encerrar essa nossa conversa, vai ter um sarau muito bacana, o Sarau das Gurias, a Voz da Paz. Quem vai estar contigo? É um time de peso de mulheres? É um time grande e um time de peso. A Claudinha Targes vai estar comigo, a Luciana Éboli vai estar comigo, a Dionara vai tratar da música. Então, assim, é uma turma grande. E o que eu acho importante a gente colocar é que é o oitavo sarau. A gente está há oito anos fazendo o sarau na Feira do Livro e é sempre muito, muito gostoso. Ok, o Sarau das Gurias, a Voz da Paz vai ser no dia 12, no domingo, não é? Às 6h, ali no Espaço Carlos Urbim. E fecha com as batucas. Importante participação. Jane Tutiquinha, muito obrigada pela participação na Estação Cultura. É um prazer inenso. Bom, e todos os detalhes desses eventos que a gente citou aqui estão lá na Feira do Livro, no site da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu fico por aqui, outras informações logo mais no Redação TVE, às 6h30 da tarde. Voltamos ao estúdio. Que legal, não faltam atrações bacanas para o pessoal aproveitar na Feira do Livro de Porto Alegre. Agora nós vamos de música aqui no Estúdio de Estação Cultura. Quem vai tocar hoje é o Marcelo Corsetti, que se apresenta na próxima sexta-feira no Espaço 373, aqui em Porto Alegre. Mas agora a gente vai de música, depois a gente conversa com ele. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sério, ele realmente é um artista completo, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de assistir ali no Renascença, no período do palco giratório. Vale muito a pena mesmo conferir, assim como as outras atrações. Também tem para o público nativista que gosta de uma pegada mais regional, também vai ter... Tem, tem. A noite de sexta está mais destinada, digamos, dedicada ao nativismo. Então, tem Tcheguri se apresentando lá no palco da aldeia e com outras atrações artísticas também, como Invernadas. A programação dessa edição, ela procurou contemplar as diferentes linguagens, as diversidades de produção cultural, seja na música com o Belchior, com o Silvério, por exemplo, interpretando o Belchior, com o nativismo, com o pop gaúcho e também com o samba. Também vai ter a presença do samba na aldeia com a Escola de Samba Império do Sol, desculpem, no domingo, que encerra a programação lá em São Leopoldo. Que bacana. Além disso, também tem as atividades de bate-papo, não são só os espetáculos, tem a participação também do público com outro tipo de atividade. Exatamente, acontecem oficinas, bate-papos, que buscam, além da fruição da música, do teatro, enfim, também aproximar um pouco mais uma discussão sobre a cena atual contemporânea, seja da música, do teatro. Algumas exposições estão acontecendo, e duas delas acontecem em espaços separados da cidade, que é uma que é na Galeria de Arte, lá no Centro Cultural Pedro Boésio, que é uma exposição de pequenos formatos, chama Arte 10x10. Também o Rafael Lunardon, que é o artista que ilustrou toda a arte, essa ilustração sobre a brasilidade, esse conceito. Ele é um artista de Caxias do Sul, e também estará acontecendo uma exposição de um trabalho dele ligado a esses elementos da brasilidade, do colorido, que lembra um pouco a chita, como um tecido muito típico do Brasil. Então, essa é a programação completa, está no site do SES, então as pessoas podem acessar e procurar participar, para todas as idades, para a família, ou seja, é um evento muito democrático nesse sentido, e permite a contemplação de todas as pessoas. Ah, que bacana. Lembrando, reforçando, a gente já tinha comentado todas as atividades com entrada franca, isso também é bastante importante para democratizar o acesso. Silvio Bento, gerente de cultura do Sesc RS, mais uma vez, muito obrigada pela participação, vamos só destacar. Então, 16ª Aldeia Sesc Capilé, começa agora na quarta-feira, vai até o dia 12 de novembro, ali no Museu do Trem de São Leopoldo, que fica na Lindolfo Collor, número 40, mais informações no Sesc, também está ali na tela, o público pode conferir e acessar mais destaques, lembrando que está correndo já a edição de Caxias, e começa no dia 16, Novo Hamburgo. Mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos, obrigado. Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo, e volta em seguida com o Marcelo Corsetti, um instante só. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 mesmo, é no ano que vem, né, mas sempre tem que dar o pontapé inicial e nada melhor do que no 373, que é um lugar muito bacana, muito bonito. Super acolhedor, né, uma casa. Então, sexta-feira, dia 10, 21 horas, a gente vai estar tocando lá. E o público, por enquanto, pode conferir em show, já tem a ideia de se disponibilizar nas plataformas, como é que isso está sendo processado, Marcelo? Não tem nada ainda. É bem embrionário, a gente está tendo o privilégio, né, de pegar o início. Fora tomar café, tocando juntos é a terceira vez, né, então eu sou meio anti-plataformas, mas eu me rendi a elas, porque eu não conseguia mais me inscrever em editais, mas continuo com a trança. Então, a gente, por enquanto, não tem nada, mas a ideia é fazer coisas, é sempre estar atuando, estar tocando, estar tentando, né. Eu estou fazendo, basicamente, música instrumental há 31 anos. Então... E com muito talento, Marcelo, não é à toa que intercite nessa arte, né. Eu me divirto com isso. Eu me divirto com isso. Então, acho que vale a pena e esses projetos novos, eles me estimulam, assim, sabe. Então, um novo fôlego, né. É, todas as... Cada dia ser um dia bom, depois do que a gente passou na pandemia, sabe, a pandemia foi... nos derrubou muito com os agregados que vieram junto com a pandemia no Brasil, né. entenderam, né. Então, foi muito ruim e a música e a gente juntos nos fez sobreviver aqui no tudo, assim. A arte sempre salva. É, a gente ia lá pro estúdio, sentavam aqui, outro lá, outro lá, outro lá, e nós ficávamos resolvendo os problemas do mundo. E nada melhor do que aí estar agora tocando juntos, tocando, fazendo música e podendo estar em lugares que não seja online, lives, sabe, com pessoas. Contato presencial, né, com o público. Fica o convite, então, nada melhor do que essa oportunidade agora na sexta-feira, Marcelo Corsetti Banda, a partir das 9 horas da noite, ali no espaço 373, que fica na Comendador Coruja 373. Exato. Marcelo, Cristiano, Matheus, Dani, muito obrigada pela presença. A gente que agradece, sempre lembrando, né, que a TVE, FM Cultura são a nossa maior major, eu brinco, porque é o lugar onde a gente se sente à vontade para vir, para divulgar, e talvez o único lugar hoje, né, formal do Rio Grande do Sul que a gente consiga. E salve a comunicação pública, né? Então, muito obrigado. A gente que agradece, são sempre bem-vindos, a gente vai ficando por aqui, Estação Cultura está chegando ao fim, não esquece que a nossa reapresentação hoje, excepcionalmente, é à meia-noite. Os programas também podem ser encontrados no YouTube da TVE, nós voltamos amanhã, às duas da tarde, encerramos com mais uma música do Marcelo Corsetti. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.